Opa! Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Vini. Galera, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como eu consegui o cartão proteção de pontos e cartão dobro de pontos. Eles vão estar chegando contra o squad mais pro final do dia, provavelmente depois do torneio e depois da final. E jogando partidas contra o squad você consegue aí resgatar esses cartões. A gente vai conseguir mais ou menos 4 cartões, não vai ser uma quantidade muito grande, mas já vai dar pra ter alguns aí pra começar a guardar. E eles vão começar a vir cada vez mais nesse tipo de evento pra gente tá podendo adquirir. Então jogando uma partida você ganha 1, jogando 3 partidas você ganha 2, 5 partidas 3 e 9 partidas o quarto. Porém eles ainda não estão valendo, ainda não estão no jogo, a gente vai ter que esperar chegar o eventuzinho ao jogo. Que vai chegar mais ou menos dessa forma aí que vai estar aparecendo aí pra vocês agora. Então é dessa forma que a gente vai estar conseguindo ganhar os cartões. E algumas pessoas estão me perguntando os prêmios da faca voadora de bronze. Esses vão ser os prêmios que vão estar aparecendo pra vocês agora. A gente vai ganhar uma mochila, um paraquedas e também um banezinho a foto de perfil. Então é isso que foi o vídeo de hoje. Se gostou deixa o like. Se te ajudou se inscreve. E é nóis. Valeu. Valeu.